A inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia desenvolvida desde os anos 50. Com o lançamento do chat GPT, a sociedade teve mais acesso a esse tipo de tecnologia. Atualmente, a IA pode ser utilizada para pesquisa, resoluções de problemas e até para imitar a voz de alguma pessoa. A propaganda de uma montadora de carros se utilizou da S.A. para ressuscitar a cantora Elis Regina. Ela aparece em um clipe cantando a música, como nossos pais, enquanto dirige uma Kombi. As reações foram mistas. Algumas pessoas amaram, outras questionaram o uso ético desta tecnologia. E você? Qual o limite para o uso da inteligência artificial? Fala, jovem! Eu acho que existe esse limite, que é você usar do trabalho e da imagem de outras pessoas de uma forma que não é realmente respeitosa. Esse último caso da Elis Regina, realmente, poxa, a mulher já está morta. Ela não tem como consentir com o uso da imagem dela. Como artista também, como tradutor. Se eu visse o meu trabalho sendo usado dessa forma, ainda mais por uma máquina, sem um contato humano que as profissões exigem, eu acho que esse limite é respeitoso mesmo. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar. A gente já tem várias formas diferentes. O chat de EPT está evoluindo bastante. E a gente já está vendo ele começar a ser usado em várias propagandas, em filmes. E eu acho que tem um limite, sim. A gente viu aí, essa semana, a propaganda que teve a reconstrução da Elis Regina. E a reconstrução da imagem de uma pessoa morta, que teoricamente não pode dar o consentimento para o uso da própria imagem. Eu acho que essa é uma questão ética bem problemática. Por enquanto, a inteligência artificial não consegue substituir o ser humano 100% do tempo. A gente consegue usar para algumas coisas, tipo, fazer pesquisa, trabalho, traduzir alguns textos também que você consegue utilizar as ferramentas. Mas o principal do ser humano, que é se comunicar, é aprender sozinho. Tipo, pelas experiências, vocês ainda não conseguiram aprender a construir também. Acredito que hoje a inteligência pode ser utilizada para facilitar muito o nosso trabalho. Para estudos, no campo da saúde também. Vários campos podem ser utilizados de forma positiva. Então, falando assim de limite, acho que a gente tem simplesmente, às vezes, criar algumas regras, impor algumas regras ali para que não deixe de ser ético. Mas hoje eu acredito que a gente está indo por um caminho bem, assim. Isso é algo novo e acho que coisas novas acabam assustando algumas pessoas. Minha preocupação primária é os direitos trabalhistas. A minha secundária é a ética. No que se fala da ética, a gente tem, por exemplo, muito da inteligência artificial entrando no campo da psicologia. E o problema disso é que o computador não consegue entender um problema psicológico e dar uma dica que seja boa e que tenha o bem-estar do cliente em mente. E no que se fala de preocupações trabalhistas, seria a utilização da inteligência artificial como uma substituição do trabalhador. Prometendo que o computador consegue fazer o trabalho dele, quando muitas vezes não consegue fazer o trabalho dele, ponto, ou não consegue fazer no mesmo grau que um trabalhador conseguiria. e isso tira de alguém um salário que pode garantir uma vida.